Ah, que bom! O que você pensa aqui vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Mas se um pouquinho pra ficar comigo vai ter que mudar Você não sabe e nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz em mais nada Você tem a vida inteira pra viver Saber o que é ruim e o que é ruim Traz o convite pra se perceber Antes do fim Você vai vir aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente O seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe e nunca procurou saber Mas quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz em mais nada 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 Nada